Arbitragem dentro da MetaMask. Pessoal, fique até o final que hoje vão aprender aí como é que nós fazemos uma arbitragem de forma descentralizada na nossa própria carteira. Então, se vocês ainda não assistiram o vídeo anterior, assistem, pois eu explico lá como tudo isto funciona. Então vamos ao seguinte, aqui clicamos em Market Opportunities, para vermos oportunidades que temos aqui. Aqui temos então 12 pares de moedas e vamos procurar simplesmente a que tem uma maior percentagem de ganho. Portanto, temos aqui várias. Olhem aqui, 1.27, 1.27, 80. Vai ser esta, WMaticSund, RapidMaticSund. Então vamos lá logo. Aqui vamos, RapidMatic, ok? Eu vou colocar aqui 150, ok? E aqui embaixo, vamos colocar a moeda SUND. Escrevemos aqui, aqui está ela. Agora, aguardamos aqui uns segundos e temos de dar uma confirmação aqui no botãozinho verde, ok? Mas antes disso, temos de ver se realmente o valor não desceu. Ok, não desceu. Clicamos confirmar. Agora vai-nos aparecer a nossa Metamask para confirmarmos e pagarmos aí uma taxinha de, olhem, já está aqui, Matic, ok? Preciso ir então, Matic na vossa carteira. Apenas Matic. Depois de comprarem a licença, vocês vão ter um plafond, ok? Inicialmente a 1.500 dólares e depois em março, 150.000 dólares. Ok, vou pagar 8 cêntimos, como podemos ver aqui, 8 cêntimos de taxa. Clicamos aqui em confirmar, aqui no botão confirmar. Aguardamos aqui uns segundos. Portanto, fazemos uma operação em menos de 2 minutos. Está feita a arbitragem. Quantas arbitragens podem fazer por dia? Quantas vocês quiserem, ok? Até o plafond. Olha, transação completa com sucesso. Vamos então aqui ao histórico de transações. Clicamos aqui, histórico de transações. E aqui está, 150 dólares. Vamos clicar nela. Eu estou a entrar agora na Polygon Scan, ok? A blockchain da Polygon Matic. E aqui está, há 35 segundos atrás, dia 17 de janeiro, ok? Aqui às 18h55 da tarde, está aqui a minha carteira. E depois está aqui a transação toda, o caminho todo que a arbitragem fez. Então, nós pegamos dinheiro emprestado de uma pessoa que está dentro da DeFi, ok? Que neste caso é da AVE, ok? Que vai-nos então emprestar esse valor, ok? Nós fazemos a arbitragem feita toda através da inteligência artificial. E aqui embaixo está. Portanto, é enviado o valor outra vez para a pessoa que nos emprestou, ok? Ele ganha aí mais qualquer coisa de taxa. Claro que ele empresta a troco de taxa. E nós ganhamos 1 dólar e 56. Vamos abrir aqui a nossa carteira. E vamos poder ver que eu tenho W Matic aqui. Rapid Matic. Nome correto? Rapid Matic. Então, vamos lá ver. Aqui está. Confirmação. Está feita. E aqui embaixo, vamos ver. Aqui está. Rapid Matic. Ó Duarte, e essas moedas? Meus amigos, vocês vão reparar que estas moedas vão aparecer aqui. Ou aparece aqui. Você tem aqui um token. Quer, você clica, aceita e o valor fica aqui. Por exemplo, eu já fiz hoje aqui uma transação em Tether USD. Fiquei com os dólares. Em USDC fica aqui. Ó Duarte, e como é que nós trocamos? Basta clicar em cima e fazer troca. E podem trocar por dólar, ok? Por USDT. Podem trocar pelo que vocês quiserem. Então, pessoal, é este o vídeo. Se vocês tiverem interesse, então, na Boomerang. Não se esqueçam que vocês têm de comprar uma licença, ok? Veja aí no próximo vídeo. Fui!